Tá fim de vender todo dia como afiliado, sem precisar investir em propaganda, nem gastar com tráfego pago? Eu vou te dar quatro formas pra você conquistar sua liberdade financeira, vendendo todo santo dia através da internet, sem gastar absolutamente nada. Vamos nessa? Fala aí, tudo bem com você? Beleza, aqui é o Fernando Nogueira e eu tô muito feliz, porque hoje eu vou passar pra você de mão beijada quatro estratégias fabulosas e muito simples que vão fazer você fazer a sua primeira venda como afiliado ou até mesmo como produtor, sem precisar investir absolutamente nada. Tudo validado por mim e por minha equipe. Antes que eu começar a te passar essas estratégias, eu sempre te peço um pedido, que é muito rapidinho. Desce aqui, ó, dá o seu joinha, aproveita que tá ali embaixo, assina o canal, ativa as notificações, deixa também um comentário. E não se esquece que eu também tô no Instagram e no TikTok, arroba Nogueiradas. É só seguir que você vai encontrar muita coisa legal. Agora vamos começar. Por que que vender é cada dia mais difícil? Por que tanta gente tem dificuldade? Primeiro de tudo, excesso de informação. Se você entrar no YouTube hoje, você vai encontrar centenas de vídeos mostrando diversos caminhos e eu percebo que grande parte das pessoas geralmente quer fazer absolutamente tudo ao mesmo tempo. E com isso, não é possível conquistar bons resultados. Eu vou te mostrar quatro estratégias e eu quero que você comente aqui embaixo a sua favorita e eu te dou mais dicas ou indico alguns outros vídeos que você deve assistir pra conquistar os seus resultados, tá? Muita informação, cada um vai mostrando um caminho diferente. A galera deixa tudo pela metade. E no fim, fala que o marketing digital não funciona porque não conseguiu resultados trabalhando dessa maneira toda atabalhoada, tá bom? Então, presta muita atenção, escolha um caminho e vá até o fim. Dessa maneira, você vai ter ótimos resultados. E agora eu quero te convidar pra acabar com esse grande problema hoje. Como eu falei, vou passar as estratégias bem passo a passo, te dar alguns exemplos e se você escolher e trabalhar com afim, com apenas nessa estratégia por um mês você vai conseguir ter ótimos resultados, se transformar em um especialista em um tema e os resultados acabam por vir. Foco e vamos lá pra gente fazer venda todo dia, tá? Eu vou te passar quatro táticas infalíveis que vão fazer você vender muito, tá bom? Eu vou falar sobre WhatsApp, Instagram, grupos de Facebook que na minha opinião é a tática mais concorrida e vou te dar a minha favorita, o YouTube e vou te mostrar que é possível fazer vendas todos os dias sem precisar aparecer. Antes da gente avançar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de Fortaleza Pro. O que é a Fortaleza Pro? É a minha base de conhecimentos, onde eu coloco lá todos os meus treinamentos. São mais de 60 treinamentos de todos os top que você pode imaginar. PLR, TikTok, Facebook Ads, e-mail marketing. Enfim, todo mês tem treinamento novo. Lá dentro você vai encontrar lives quinzenais, grupo fechado no Telegram, grupo fechado no Facebook. Enfim, ao invés de você ficar comprando umas centenas de treinamentos por aí, sem pé nem cabeça, dentro da Fortaleza Pro, você tem acesso a absolutamente tudo o que você precisa para um valor extremamente baixo, beleza? Dica número 1. Eu quero que você utilize o poder do WhatsApp para vender todo dia. Lembrando que você não precisa gastar o seu tempo e o seu WhatsApp apenas brigando em grupos por política. Vamos lá, vamos transformar essa poderosa ferramenta em dinheiro no seu bolso, tá bom? Primeiro de tudo, o WhatsApp é uma ferramenta de conversas, tá bom? E nesse exato momento, você tem centenas de pessoas no seu círculo de amizade, mesmo que você não precise ficar buscando lá fora, que tenha interesse em comprar infoprodutos, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você precisa navegar em plataformas como a Hotmart, plataformas como a Monetize e encontrar produtos que sejam interessantes. Se você tem uma amiga que tem um salão de beleza, encontre um produto que você sabe que pode ajudar ela a multiplicar os resultados do seu salão. Se você tem um amigo que está buscando uma forma de empreender através da internet, você pode buscar um produto, tá bom? Então, navegue nas plataformas, mapeie produtos interessantes e comece a fazer links. Esse produto pode interessar para Joana, esse produto pode interessar para o João. E dessa maneira, você pode começar a fazer suas vendas de uma forma muito rápida através do seu WhatsApp. E aqui, não é para você simplesmente ficar empurrando, compra, 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 compra. Não, apenas converse. Você fala, olha, estava navegando hoje na internet e vi esse produto e lembrei de você. E manda lá o seu linkzinho de afiliado. Se a pessoa clicar e se interessar, você tem chances de fazer a sua primeira venda dessa maneira tão sutil e simples. Obviamente, é uma tática um pouco mais artesanal, não é algo que te dá escala, mas se você está travado, essa estratégia pode funcionar muito bem para você. Outra opção para você gastar o seu WhatsApp da maneira certa é trazer pessoas do Facebook, do Instagram e do YouTube para te chamar no WhatsApp. E aí, dentro do WhatsApp, você cria a sua zona de conversão, onde você quebra objeções, tira dúvidas. E se você entrar hoje e se afiliar a qualquer produto na Hotmart ou na Monetize e entrar em contato com o gerente de afiliados, esse cara vai te dar scripts para você utilizar. Então, você entra em um grupo de emagrecimento e você posta lá. Gente, tem uma dica aqui para quem deseja emagrecer rápido. Me chama no direct. Meu WhatsApp está aqui. Passa o WhatsApp e aí, quando a pessoa entrar em contato com você, você faz aquela arma de persuasão e guia ela até a venda. O WhatsApp é fundamental em qualquer estratégia. Inclusive, aqui na empresa, hoje, nós fazemos anúncios de Facebook Ads que quando a pessoa clica, ao invés da lei para a página de vendas, nós a direcionamos para onde? Direcionamos para o nosso WhatsApp para a gente fazer as nossas vendas, tá bom? Dica número 2. Use grupos do Facebook. Embora muita gente ache que o Facebook morreu, nada disso. O Facebook está mais vivo do que nunca, principalmente na parte de grupos, onde as pessoas entram para congregar. Então, encontre grupos de nichos, beleza? E tenha abordagens criativas. Não tente vender um produto. Você está em um grupo relacionado a emagrecimento. Meninas, estou tentando perder peso com velocidade, porque eu tenho um casamento para ir. Estava navegando na internet e encontrei este produto aqui. E boto o seu link de afiliado. Quero saber o que vocês acham. dentro dessa galera que vai clicar no link por causa da curiosidade, porque você contou uma história, as pessoas podem se interessar e comprar o seu produto, beleza? Isso já é um pouquinho manjado. Grupos, as pessoas geralmente repelem quem coloca link de Hotmart, quem coloca link de Monetize. Então, tome bastante cuidado. Uma coisa que você pode fazer é ir para grupos de compra e venda, onde você coloca uma foto interessante de um antes e depois, uma foto de um produto legal. E fala, meninas, eu tenho uma fórmula que pode ajudar qualquer pessoa a perder 10 quilos em uma semana. Quem estiver interessado, digitar eu ou me chama no WhatsApp. E aí você vai percebendo que as táticas que eu vou te passando, elas conversam entre si. Essas estratégias funcionam muito bem, mas como eu disse, elas ainda requerem muito trabalho manual. Se você começar a se dar bem nessa parada de grupo, eu vou te mostrar o melhor dos mundos. O que eu estou falando? Para você criar o seu próprio grupo. Eu sei, essa estratégia não é muito fácil, mas se você acertar em cheio, em um nicho e dominá-lo, você vai ter um grande estouro à sua disposição. Já pensou você sendo o dono de um grupo com 50, 100 mil pessoas? E não importa que você está começando hoje. Existem uma série de vídeos que te ensinam como criar o seu grupo, atrair pessoas para ele e gente chama a gente. Se hoje você começa a colocar 100 pessoas por dia no seu grupo, daqui a pouco você tem um grupo grande que pode transformar em um dos maiores do Brasil. E quando você é dono do grupo, você coloca lá dentro quantos links de afiliado você quer. Aí o negócio fica bom demais. A dica número 3 é você detonar no Instagram. E aqui a gente pode replicar o que está fazendo no Instagram no TikTok. Vídeos que a gente coloca nos Reels do Instagram também servem para o TikTok. Qual é a estratégia aqui passo a passo? Primeiro, criar um perfil. Beleza? E aí você vai colocar algumas fotos, a gente vai fazer nove postagens pelo menos para a gente encher o nosso perfil. A gente coloca uma foto qualquer, mas que tenha relação ao nicho, a foto do perfil. Aqui, tenta em alguns casos criar um perfil humanizado. Não cria aquela foto lá e emagrecer rápido, não. Talvez Adriana Nutrição. Não precisa ser nutricionista. Diego Violão, se você quer vender produtos relacionados à música, tá bom? Faça alguns posts, crie uma copy muito legal falando um pouquinho mais sobre o que o produto que você tem em mãos pode ajudar as pessoas, uma legenda bacana nos seus posts, uma bio bem feitinha, um link na bio, tá bom? E não deixa de colocar o seu link de afiliado. E aí você me fala, Fernando, eu criei o perfil. E agora, como é que eu vou atrair pessoas? Bem, você pode contratar um programa que segue automaticamente as pessoas, beleza? Segue, ele vai, segue, deixa de seguir. E dessa maneira, quando você segue alguém, uma grande porcentagem dessas pessoas voltam a te seguir, clicam na sua bio para saber quem você é e aí o negócio vai pegando fogo, tá bom? Isso funciona muito bem, tá? Tem muito aluno meu que vende hoje trabalhando dessa maneira. Recentemente eu fiz um teste porque eu só ensino que eu testo e em um período de oito dias saiu a primeira venda. Eu contratei um programinha, criei o perfil exatamente como eu fiz, deixei o programinha ativo. Em um período de oito dias, eu tinha aí quase 4 mil seguidores utilizando essa tática, tá? E alguns produtos já começaram a ser vendidos, pessoas me chamavam no WhatsApp, funciona muito bem, tá bom? Muitos alunos meus fazem isso até hoje e eles têm perfis em diversos nichos para vender uma série de produtos. Se você está muito apertado, não tem condição de contratar um programinha, você pode fazer o seguinte, fazer isso de forma manual. Você está aqui querendo vender um produto de emagrecimento. Você vai mapear os maiores perfis que são os seus concorrentes e aí você vai olhar quem são as pessoas quentes desses perfis. Quem são as pessoas que clicaram no likezinho, deram joinha nos últimos posts ou comentaram nesses últimos posts, beleza? E aí você começa a seguir essas pessoas, não faça muito, porque o Instagram pode te bloquear, tá bom? Estabelecer uma meta de no máximo 100 pessoas por dia, uma parte vai voltar e quem te seguiu de volta, você começa a estabelecer um contato. O quê? Oferecendo seu produto, mas de forma sutil. Oi, você está interessado em emagrecer? Quais são as suas dificuldades? E aí você vai desenrolando uma conversa, pode terminar no próprio direct do Instagram ou até mesmo levar para o WhatsApp. Funciona muito bem. E agora eu quero falar da minha favorita, que é a minha mina de ouro. Eu quero falar para você sobre o YouTube e eu quero que você lembre que no YouTube não é necessário você aparecer. Existe o que a gente chama de canal dark, o canal de nicho, onde a gente cria conteúdo baseado em slides, animaçõezinhas, coisas muito simples e que você pode ter bons resultados. Legal? Eu tenho vídeos no meu canal que eu subi há mais de 5 anos e até hoje esse vídeo gera venda para mim de forma recorrente todos os meses. Aqui eu vou falar brevemente para você sobre canal de nicho e sobre canal de review. Eu tenho aqui no canal vídeos explicando melhor um pouquinho sobre essas opções. Então se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aí embaixo que eu deixo esses links para você. Mas vamos começar falando sobre o canal de nicho. O que é o canal de nicho? No canal de nicho você obviamente vai escolher um tema e vai criar vídeos variados sobre esse tema sem o foco específico em vender. Você vai escolher um nicho. Vamos supor que a gente está querendo criar um canal sobre tricô. E aí a gente vai identificar quais são os temas mais quentes nesse nicho no momento e vamos criar videozinhos simples para falar sobre ele. E o que é mais legal é você sempre conectar o tema do seu vídeo a um produto. Veja aqui os 10 amigurumis mais lindos do mundo. Amigurum é um tipo de tricô. Acho que é assim que se fala, tá bom? E aí no meio do vídeo você fala. Se você quiser criar peças bonitas como essa aqui tem um link que vai te dar o passo a passo para você criar bons amigurumis. Deu para você entender? Então você vai criar sempre vídeos sem precisar aparecer. Top 10, 10 dicas, coisas muito simples. Você pode replicar vídeos do exterior, vídeos que viu no Brasil, beleza? Vai fazer essa conexão, vai subir esse vídeo no YouTube, vai caprichar no SEO e vai colocar o link na descrição e no primeiro comentário. Assim como eu faço com a Fortaleza Pro. Lembra que eu te falei? Clica aqui no primeiro link que você vai conhecer a Fortaleza Pro. Vale muito a pena você dar uma olhada nisso, tá bom? E outra opção é o canal de review. O que é um canal de review? O canal de review é um que você cria para simplesmente dar sua visão e opinião sobre um produto. Então você identifica na plataforma um produto, se afilia a ele e você pode fazer um vídeo muito simples e rápido, eu ensino aqui no canal, dando a sua opinião ou simplesmente quebrando objeções. Se o produto é aprovado pela Anvisa, se ele chega direitinho, se ele é confiável, se ele funciona, se ele tem depoimentos, você condensa tudo em um vídeo ou mais. Tem alunos meus que criam mais de 10 vídeos para apenas um produto e eles têm mais resultados. Vai delante esses vídeos ensinando o seu lead a comprar, sobe esse vídeo no YouTube e capricha no SEO. Você pode ter a possibilidade de fazer com que um dos seus vídeos seja o mais acessado. Tem alunos meus que tem reviews com mais de 100 mil assinantes, o meu maior, 100 mil visualizações, o meu maior vídeo tem mais de 40 mil visualizações, o meu maior review e obviamente ele vai gerando muita venda. Isso é muito prático e rápido, legal? Eu sei que nesse momento eu falei para você que você não precisa aparecer, só que aparecer, quando a gente coloca uma conexão mais humana, a gente coloca uma cara em um vídeo, as nossas conversões aumentam, tá? Então eu falo para você, você tem medo do quê? quem que paga as suas contas, tá? Então eu falo para você, dá para fazer sim aparecer, mas aparecer é melhor e se você realmente deseja crescer, é hora de vencer os seus bloqueios. No comecinho, os meus vídeos não eram legais, mas com o tempo a segurança sempre vem, beleza? Lembre-se que você não deve nada para ninguém e basta você ir para cima. Se você quer aprender também mais sobre isso, não se esqueça de visitar o link que você está vendo na descrição e também no primeiro comentário, que é o link para Fortaleza Pro. Lá tem treinamento de Instagram, tem diversos treinamentos sobre YouTube, tem treinamento de Facebook, tem treinamentos relacionados ao WhatsApp, lives relacionados ao WhatsApp. Então tudo que eu te mostrei aqui, eu consigo debulhar lá dentro da Fortaleza Pro para que você consiga dominar a estratégia que você escolheu, tá bom? Desde já, muito obrigado por ter me acompanhado, eu fiquei muito feliz com a sua presença e com a sua participação e mais uma vez eu te peço humildemente, joinha, assina o canal, ativa as notificações, me fala o que você gostou desse vídeo e qual foi a sua estratégia favorita, tá bom? E também, estou lá no Instagram e no TikTok, arroba Nogueiradas, tá bom? Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!